Daquele amor, mas sem brincar com o calor Mão de vidas como apagar a chama E foi o jeito de chamar de jeito Que ele melhora o cabelo, cabelo, cabelo Foi nas versões então rolar na cama Foi o sentido daquele amor Mas sem brincar com o calor Mão de vidas como apagar a chama E foi o jeito de chamar de jeito Maria! Foi o melhor do cabelo, cabelo, cabelo Foi nas versões então rolar na cama Ai, ó! Tá pernoso! Esse é o marado! Ó, tá lá! Esse é o caroto do forró, hein? Terceira lá, tá de maravilha! Muito obrigado por um pouquinho, tá louco? Maravilhão! Ó, eu sou todo ele! Eu tenho uma amiga muito boa Mas sempre tem doce e fica boa Se que exalta seu rabo ela ataca O seu apelido é Jararaca Eu tenho uma amiga muito boa Mas sempre tem doce e fica boa Se quiser que o seu rabo ela ataca O seu apelido é Jararaca Eu fui no baile e levei a Jararaca Tava chique de avião Foi aquela confusão A vincei com as bobras foi aquele suru O seu tapa Jararaca Só não fica muito curioso E a galera que tava 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 Eu tenho uma amiga muito boa Mas é bem nervosa e fica à toa Se pisar no seu rabo ela falha O seu apelido é jararaca Eu tenho uma amiga muito boa Mas é bem nervosa e fica à toa Se pisar no seu rabo ela ataca O seu apelido é jararaca Eu fui do balão e levei a jararaca Tava cinco e carrião Foi aquela confusão O que sentou na cobra foi daquele sur O seu apelido é jararaca Dançava brigando curioso E a galera gritava E ai, 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 ai O pega jararaca E a galera gritava E ai, 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 ai O pega jararaca O pega jararaca O seu apelido é quem não quer O pega jararaca O seu apelido é quem não quer E a galera gritava E ai, 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 ai O pega jararaca E a galera gritava E ai, 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 ai O pega jararaca E a galera gritava, iai, 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 putega xararaca E a galera gritava, iai, 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 putega xararaca E os canarinhos me antejamam E tem notícias do meu grande amor Egraduate mantei nunca mais vou E os canarinhos me antejamam E tem notícias do meu grande amor Meu grande amor E seu esposo nunca mais voltou Meus canarinhos que a beija foi Já faz o tempo que ela me deixou E as rodinhas tudo aqui mudou Volta pra casa minha vida com Meus canarinhos que a beija foi Já faz o tempo que ela me deixou E as rodinhas tudo aqui mudou Volta pra casa minha vida com Meus canarinhos que a beija foi O passarinho nunca mais cantou Até a roça do jantarinho